Música Bem-vindos, é o Maio Chocado Prestes No programa de hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente É um novo quadro que eu quero colocar toda a última quarta-feira do mês Pra falar sobre os projetos que vão ser lançados no próximo... Na verdade que estão terminando no próximo mês Projetos do Catarse, que pode ser de quadrinhos, jogos, literatura Alguma coisa que eu achar interessante e que vale a pena chamar a atenção Então, hoje eu separei alguns que vão terminar agora em junho Mas antes de começar a falar sobre os projetos que vão terminar no mês que vem Eu quero falar sobre a Grafite e a Red Dragon São duas editoras que estão trazendo muito material da Sérgio Bonelli Editora ultimamente E eu venho falando sobre eles constantemente em programas específicos Mas só pra lembrar, a Grafite está com três projetos abertos O Uch, Nathan Never, futuro duplo no Nathan Never Gigante E o Brad Barron, o volume 2 do Tito Farat Todos os projetos são abertos para se... Ainda não estavam fechados a data Mas isso possibilita ter mais pessoas, conseguir fazer uma propaganda um pouco maior Para mais pessoas conseguirem... para atingir mais pessoas A Red Dragon também Ela tem Shanghai Devil e Lucas São os dois projetos que estão em financiamento atualmente E Lilith eu fiz um vídeo recentemente sobre esse segundo volume que chegou O projeto já foi encerrado no comecinho desse ano Mas que eu já fiz um vídeo falando sobre essa primeira edição Mas vamos começar sobre essas revistas que eu queria falar hoje Aqui eu vou começar com Máscara de Ferro vs Zumbis Zumbis do Bernardo Aurelio É um projeto que mistura ficção científica, terror, mas principalmente comédia Máscara de Ferro é um personagem que já vem sendo lançado de forma independente já faz algum tempo Esse aqui é o terceiro volume, se não me engano, de quadrinha do personagem O projeto vai até o dia 10 do 6, 10 de junho E ele começa a partir de 10 reais as recompensas De 10 reais você tem o nome citado na revista Mas a partir de 20 a gente já recebe com frete grátis o primeiro volume Aqui vocês podem ver a capa da revista Ela é inspirada em The Walking Dead Claro, a gente está falando de zumbis, tem que ser sobre The Walking Dead Mas tem muitas outras referências Principalmente referências do mundo B Teoria da Conspiração, Tokusatsu E várias outras coisas Dentro do projeto também é possível comprar as outras edições do Máscara de Ferro Como outras edições do próprio autor que ele já trabalhou Adão e Eva, esse Foices e Facões, The Rift Tem várias revistas que ele já participou Então é um projeto bacana, um pouco da arte aqui São 72 páginas, capa 4x4 cores Papel cartão 300 gramas, miolo preto e branco Papel offset 90 gramas, num tamanho de 14x21 E esse foi o primeiro projeto O segundo projeto é Monstros Aqui para maiores de 18 anos Monstro no Carlos Felipe do CR Figueiras Esse projeto vai ter até o dia 14 do 6 E o tipo de financiamento começa a partir de 10 reais Para você já ganhar a cópia digital de Monstro nº 1 Qual que é a ideia de Monstro? A partir de 25 reais A gente já ganha, com frete incluso, a revista no formato físico A revista Monstro Ela vai se passar no ano de 1987 Depois da exposição de Sophie Hang Intitulada Monstro Essa exposição vai impactar 5 pessoas E ao longo de 5 edições diferentes Que vão ser lançadas entre esse mês de junho e dezembro de 2020 A gente vai acompanhar 5 pessoas que tiveram nessa exposição Passando por vários pesadelos É uma história de terror E essas são histórias fechadas Cada edição vai ter uma história fechada Mas com alguma coisa que vai ligar Vai fazer a ligação entre uma história e outra Achei interessante Quem faz o desenho é Sueli Mendes com a Natália Marques Aqui a gente vê um pouco da arte Bem... Eu gostei, gostei mesmo da arte Me chamou bastante atenção E além dessa revista Que ela tem 28 páginas No formato 17x26 Talvez aumente Caso tenha mais... Tenha uma contribuição maior A HQ vai ser toda colorida Capa coche brilhante 250 E o miolo também coche brilhante 115g E tem outros tipos de contribuição Não só para essa edição do monstro Mas outras que vem com a revista Unai Uma história de terror que eu já comentei no canal E tem... Sobre a guerra do Paraguai As... Camelitas Outras histórias que o autor já participou Bacana Mais um projeto Terminando em junho Agora vamos para dois projetos Com o Lovecraft Influenciando bastante Os Gatos de Uttar Pela editora de Diário Macabro Os Gatos de Uttar Ele é um conto do Lovecraft Que foi lançado em 1923 Na Wood Tales Embora tenha sido escrito em 1920 Tanto é que a editora de Diário Macabro Está lançando essa adaptação em quadrinhos Agora em 2020 Em comemoração a 100 anos do conto A revista ela vai ter financiamento até o dia 6 do 6 6 de junho de 2020 E o financiamento As recompensas começam a partir de 35 reais Já com frete grátis ganhando a revista Mais... Mais um marca página Tem outras contribuições Que vem com... Um pôster Essas... Esse preto, branco e roxo Eu acho muito legal Sempre que vai ter coisas sobre o Lovecraft Vai ter um roxo Um verde Mas essas cores não naturais Elas são florescentes Elas são incômodas É bem... Pegando essa ideia do terror cósmico Do autor Aqui a ideia dos gatos de Uttar Ela se passa num vilarejo Onde os cidadãos estão meio... Atormentados por um casal que mata um monte de gato A história vai ser mais ou menos como uma fábula Que vai mostrar a vingança Dessas... Dessas pessoas com... Ou dos gatos Contra esses maus tratos que os animais estão recebendo É uma história que não teve tanta adaptação Porque ela não está no ciclo Naquele ciclo conhecido dos monstros de Cthulhu Do mito de Cthulhu Mas ainda assim é uma história interessante Que já foi lançada aqui no Brasil Em formato de... Agora... Passando dos gatos de Uttar Que não é tão conhecido Para um dos contos mais conhecidos Lovecraft A cor que caiu do céu Lançado pela Script Editora A Script é uma editora recente Mas que vem lançando algumas coisas bem bacanas Principalmente desse universo Lovecraftiano Por que não? E aqui a gente tem essa... Mais uma revista A cor que caiu do céu É de um conto... A adaptação de um conto De um dos contos mais... Mais conhecidos do autor E muita gente gosta bastante Desse conto que vai falar sobre um fazendeiro Que caiu um meteoro na terra dele Aí coisas estranhas começam a acontecer Com a fazenda Com as coisas em volta E tudo envolvendo uma cor meio que indescritível O financiamento ele vai estar até o dia 12 do 6 No Catarse E as recompensas vão a partir de 15 reais Com o nome 15 reais é apenas o nome Para ajudar a revista a sair E a partir de 49 Você já pode receber a revista O volume completo Nesse caso a Script Ela tem o frete O frete é de 8 reais Para qualquer estado No Brasil A revista é do Romeu Martins Com Val Oliveira e Ítalo Silva E ela é essencialmente branco e preto Mas com algumas páginas coloridas As páginas coloridas vão ser justamente Com essa cor bizarra Que caiu do céu Outras modalidades Outras modalidades A gente tem revistas Tipo a Testemunho Que eu já comentei no canal Aqui HQ Nas profundezas da loucura Que é uma história que eu comentei Num vídeo Na verdade eu já gravei o vídeo Mas o vídeo vai ser Nesse próximo domingo Sobre quadrinhos nacionais Que eu vou lançar no domingo Então tem outras revistas Da mesma editora No mesmo universo Aqui um pouco mais Da arte Da revista Dentro também Os 83 primeiros Vão receber um bookplate autografado E essa Essa adaptação Ela vai ter Aqui vai ter Mais pra baixo O formato Aqui um pouco mais da arte Mostrando que a influência É muito da EC Comics Aquele quadrinho clássico De terror dos anos 60, 70 A partir dos 50 Na verdade Na arte americana Que vai influenciar O mundo inteiro E pra terminar o vídeo Vamos com Tinta Fresca Arte Final Do Diego Freitas Com Vinicius Gressana É o fim de uma trilogia De uma revista De uma história Bastante interessante Que já Inclusive Participou do Troféu HQMix Recebeu algumas indicações Esse terceiro volume Vai estar até o dia 19 do 6 E as recompensas Elas partem de 40 reais Sem frete Encontrando o Diego Ou Vinicius Em algum evento Mas a partir de 50 Já tem o frete Incluso Eu acho que é Muito mais cômodo Ainda mais nesses tempos De pandemia Esse universo Do Tinta Fresca É um universo Parecido com o nosso Mas algumas pessoas Começam a ter Superpoderes De acordo com as suas habilidades Artísticas Quem consegue desenhar Escrever Ou tirar Fazer Música Você tem poderes A partir dessa Dessas características No caso A gente acompanha O Ícaro Ele é um grafiteiro E os grafites dele Ganham vida Ele vai É Essa aventura Vai se passar Junto com a Natália Uma outra personagem Que usa A música Como arma E essa Ele junto com a Natália Vão Investigar Uma corporação Que está Uma teoria Da conspiração Que vai envolver Uma indústria De notícias falsas Para controlar E manipular As massas Controlar E manipular As pessoas Nada mais atual Essa Ideia Esse arco Do Tinta Fresca As histórias Do Tinta Fresca Vão envolver muito Crítica social Desses personagens O universo Que eles estão Envolvidos E o subtexto Que é trabalhado É uma história Muito bacana Assim, eu gostei Desde a primeira edição E aqui Se vocês quiserem Tem a primeira Dá para ler As primeiras páginas Dessa Desse terceiro volume De forma gratuita Outras formas De recompensa Tem também O formato digital Que é mais barato 15 reais Os três volumes A trilogia completa Por 110 Ou os três No formato PDF Por 25 Inclusive Uma das modalidades Ele está O Digo está Produzindo um jogo Em formato 8 bits Nesse universo Do Tinta Fresca É bem bacana Acompanhar pelo Pelo Instagram Mas é isso Tinta Fresca É o último projeto Que eu queria mostrar A Tinta Fresca A Cor Que Caiu do Céu Os Gatos de Últar Mas vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse formato Comenta aqui A gente com mais comentários Até mais E bons quadrinos Tinta Fresca Tinta Fresca